A vida que eu vivi, não era para mim Graças a Deus consegui, e dessa vida louca eu saí Sem luta, não há vitória, sem vitória não há glória Novamente tô de volta, relatando minha história A palavra certa é o que importa Para que não foi que eu venha a estressar Já vi minha mãe chorando, querendo entender Onde é que ela tinha errado? Mas eu te disse assim, mas você não é ou não Foi eu mesmo que escolhi seguir nessa vida louca Com fé em Deus, eu saio da boca e Deus vai me ajudar Pode crer, pode pá, eu vou fazer minha família se orgulhar A vida que eu vivi, não era para mim Graças a Deus consegui, e dessa vida louca eu saí Novamente estou de volta, relatando minha história A palavra certa é o que importa Para que não foi que eu venha a estressar Entende as minhas palavras Em forma de canção, pois entrei nessa vida louca Porque não tive outra opção Mas o Deus me ajudou E me tirou dessa vida Dessa vida louca Dessa vida sofrida E a vida que eu vivi Não era para mim Graças a Deus, graças a Deus consegui E dessa vida louca Eu saí Eu saí Novamente estou de volta Relatando minha história A palavra certa é o que importa Para que não foi que eu venha a estressar Já vi vários parceiros Se jogando nessa vida Nessa vida louca Triste vida de agonia Hoje agradeço a Deus Por me tirar dessa vida Pois tenho minha família Que nem Diana, Clara e Talita Pois eles que são A minha base de tudo E se for preciso Por eles eu luto contra o mundo E a vida que eu vivi Que eu vivi Não era para mim Graças a Deus consegui E nessa vida louca Eu saí Novamente estou de volta De volta Relatando minha história A palavra certa é o que importa Para que não foi que eu venha a estressar 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 Penal da VA Minha história